Oiê! Hoje vamos fazer um pão de queijo de liquidificador. Bom, hoje vamos fazer um pão de queijo de liquidificador, gente, que é uma receita antiga. Minha avó, Sibeli, fazia... Olha, minha avó já faleceu? Faz... Vim... Nossa, tudo isso já? 16 anos, a Gabitinha é 2, ela tem 18. Você vê o tanto que faz. E minha avó sempre fazia, quando a gente é na casa dela, essa receita. Gente, é a coisa mais rápida do mundo. A gente vai fazer esse pão de queijo facinho, facinho, facinho. Olha, pra você ter uma ideia, hein? Essa receita que eu vou te passar, dá pra fazer 12 grandes desses. Gente, é pão de queijo. Outro dia eu fiz duas receitas, a gente quase morreu. Tentou comer pão de queijo, né? Jesus! Olha, aqui eu já pus o leite e o óleo, tá? Frios. Legal desse pão de queijo é isso, você não tem que escaldar o fermento. Sabe aquele trabalho todo? Esquece, não vai ter. Já coloca os dois ovos. Certinho. Já vai colocar o queijo. Esse aqui, gente, eu tinha o queijo parmesão ralado no freezer. Eu aproveitei. Mas se você quiser usar ele já raladinho, é claro que também pode. Você ia falar, Rafa? Não, é que você falou, eu tinha o queijo parmesão ralado. Não, você tinha um... O queijo parmesão já no freezer. Se quiser usar, eu falei, ralado? Não, não, tudo bem. Ah, certo. É que esse aqui também tava congelado. Tá tudo dentro. Ó, vamos colocar pra bater? Então, o óleo, o leite e o queijo, tá? Por hora, só isso. E os ovos. Ó, a dificuldade. Hum, cheiro bom. Agora aqui a gente tem o polvilho doce. É polvilho doce, tá? E o sal. É uma pitadinha de sal. Não põe muito sal, porque o queijo já é bem, mas bem mesmo salgadinho. Vamos juntar o polvilho? Mas, gente, o único negócio, melhor virar assim, é que o polvilho, se a gente levanta muito, viu que sujeirado que ele faz? Ele é muito fininho, né? Agora vamos bater bem. Gente, isso aqui dá pra fazer um café da manhã, é uma delícia. Olha, eu tô usando forminha de silicone, porque a gente tem, porque também depois é mais fácil, você não precisa ficar aliando aquelas forminhas de empate, que são um pó pra gente lavar, né? Mas se você não tiver essas, então usa outra. Olha, gente, como rente, tá vendo? Vai fazer até mais. É, que ele vai ficar bem altão, porque você vai ver quando ele cresce, é a coisa mais linda. Hum, que tão bom. Agora, a gente dá aqui, forno, 180 graus, mais ou menos 25 minutos. Depende de forno, eu nem gosto de falar muito de forno, porque forno sabe como é, cada um sabe do seu, né? Mas, mais ou menos 25 minutos. Tem um pouquinho de queijo malado? Então pode dar uma jogadinha por cima, que também fica legal. Aí você vem, pouco pra cá, pouco pra lá, pouco pra cá, pouco pra lá, pouco pra lá, pouco pra cá. E a gente não desperdiçou nada. Agora é forno. Então pronto pra ver como ficou? Agora? Olha isso, Meri. Nossa. Gente do céu, eu não falei que esse negócio ficou muito legal? Olha o tamanho, e não vai fermento, gente. Olha, que lindo. Fica muito fofo. Fica muito lindo esse danado. Ah, sabe o que a gente faz também, que depois fica bem legal? Quando ele esfriar, ou no outro dia, né? Você pega na frigideira, coloca ele, ele dá uma tostadinha, ou se você tiver, põe no grill, que ele fica um arraso. Nossos pães maravilhosos de queijo. Vamos provar? Eu vou pegar esse aqui do fundinho. Gente, ele fica oquinho. Ah, tá fazendo uma coisa. Requeijão. Big faca. Corta ele, hein? Ó, 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 ó a delícia. Ele quentinho, hein, gente? Hum, massa e requeijão. E ali, só tava bom sem requeijão. Eu gosto de deixar a parte assim, douradinha pra baixo. Hum. Gente, isso aqui é tão bom. Tão facinho de fazer, né? Tô lá, tô lá. Mais tarde, não esquece. Ah, sobrou o pão de queijo. Coloca no grill ou na frigideira e vai amassando ele. Uma delícia, não fica? Bom, faz depois. Coloca a hashtag TVCatiaFonseca pra gente ver como ficou, tá? Se vai amar, tenho certeza. Bom, redes sociais, se me seguem todas, aproveite e se inscreva aqui no TVCatiaFonseca. Deixe suas sugestões pra gente de vídeos que vocês queiram ver. Dicas legais de tag. Enfim, participe. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.